Olá, salve Maria Imaculada! Olha, falar bem a verdade pra vocês, eu estava com saudade de vir aqui gravar esses vídeos, né, com tema, com conteúdo, pra conversar aqui com vocês. Se você está chegando nesse canal agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né, esse canal existe desde 2016 e é com uma grande alegria que eu compartilho aqui a história da minha vida e, se você não sabe, né, nós adotamos cinco crianças, nossos cinco filhos chegaram através da adoção. E agora, a minha intenção é trazer vários vídeos curtos abordando esse tema tão importante, né, trazendo aí um pouquinho do que nós vivemos, da nossa experiência com a adoção. E esse primeiro tema é muitíssimo importante e muitas famílias têm dúvidas sobre como abordar, né, esse tema com os filhos, né, como eu vou dizer isso pro meu filho? Por que que eu tô trazendo esse tema, né, como o primeiro aqui do canal, em relação à adoção? Porque eu recebi já algumas vezes famílias, pessoas, né, desesperadas, dizendo o seguinte, meu filho descobriu que é adotado e eu não sei o que fazer, né, reze, me ajude a rezar pra que ele não fique traumatizado, né, ou então, Bruna, como dizer pro meu filho que ele veio através da adoção? Como dizer que ele é adotado, né, são perguntas que eu já recebi. Então, a minha resposta, né, é esse vídeo, pra dizer o seguinte, não existe um momento certo, não existe um momento ideal pra tratar deste assunto com o seu filho que chegou através da adoção. Ah, Bruna, então como que eu vou fazer? O momento é sempre, desde sempre. Como assim? Você adotou um bebê, você vai conversar com ele sobre a história dele, desde sempre, contando, né, que ele veio através de uma outra via, né, que ele não nasceu da sua barriga. Logicamente, conforme, né, a criança for crescendo, ela for entendendo melhor, isso vai ficando mais claro pra ela. Vou dar o exemplo aqui de casa. Nós adotamos cinco crianças. Vitor tinha dez anos, Maria tinha seis, Jefferson tinha quatro, Tiago tinha dois, Cauê tinha um aninho. Então, pra aqueles que são mais velhos, eles já têm muita memória, né, do passado, eles sabem o que aconteceu, eles conhecem a história deles. Então, fica mais fácil continuar abordando esse assunto com eles, certo? Então, lá em casa, como que a gente fez? A gente continuou trazendo esses assuntos. Como? Ah, quando eles vinham falando alguma coisa, a gente deixava falar, acolhia, perguntava e ia acolhendo e tratando com naturalidade. Por quê? Infelizmente, muitos pais, né, muitas famílias que adotam, têm um pensamento errado em relação à adoção. Acham que, ah, adotei. A partir de agora, vida nova, apago o passado, né, o passado ficou pra trás, acabou. Que é apagar, né, o passado da criança, a raiz daquela criança. E jamais se pode fazer isso, porque a adoção, ela é o início de uma nova família, sim. Mas a criança carrega aquilo consigo e vai carregar pro resto da vida. É a raiz, é de onde ela veio, né, ela passou por sofrimentos. A história dela está marcada pra sempre com o que ela passou. Aquilo jamais vai ser apagado da memória dela, né? A gente pode o quê? Ressignificar muita coisa. Mas o papel dos pais, né, em relação a isso, é acolher. É ajudar aquela criança a derramar o perdão, o amor, em relação a tudo que ela viveu. Certo? E não tratar isso como um peso, como, ah, a criança é vítima, coitadinha, né, veio pela adoção, sofreu demais, carrega traumas. Não! A criança não é vítima da sua história. Você tem que tratar a criança como uma pessoa preciosa, única, querida, né, que ela tem uma história que a torna única. Eu sempre falo com os meus filhos, vocês são únicos, pedras preciosas, ninguém no mundo tem uma história igual a sua, igual a de vocês. Deus escolheu, né, essa família pra vocês, Deus nos escolheu pra sermos os pais de vocês. E ele escolheu vocês pra serem os nossos filhos. Então a gente sempre trata a adoção lá em casa como algo muito natural, né? E aí com os pequenos a gente foi sempre tratando, né, por exemplo, com Jefferson. Ele já lembrava muita coisa, mas menos que os outros, né, Jefferson veio com quatro anos. E perguntava pra ele, filho, você nasceu da barriga da mamãe? E ele falava, não. Ah, você nasceu de onde então? Da barriga de outra mulher. Então assim, é falar com clareza, né, não tenha medo de dizer isso. Se você nasceu da barriga de outra mulher, logicamente, que por vezes foi muito difícil dizer isso, né? Uma vez minha filha me perguntou, me disse, mãe, eu queria ter nascido da sua barriga. Por que eu não nasci da sua barriga? E aí a gente tem toda uma tranquilidade e uma calma, né, que Deus nos dá. Uma sabedoria pra saber lidar com esses temas, né, que vão chegar, vão aparecer. E aí a gente explica, né, o Senhor desenhou a nossa história, né, Deus quis que fosse assim. Deus emprestou o ventre de Nossa Senhora pra que você nascesse da barriga de outra mulher. Mas Deus já sabia que vocês chegariam pra essa casa, né, os anjos trouxeram vocês pra cá. E aí você vai derramando amor, vai conversando, vai sempre trazendo o assunto. E aí muitas pessoas têm o costume de dizer, ah, você nasceu do coração da mamãe, né, você nasceu do coração do papai. E talvez isso pra criança pareça algo muito distante, muito abstrato. A criança talvez não consiga entender aquilo, né, você pode falar isso? Pode. Mas deixe claro, você nasceu da barriga de outra mulher, certo? Isso. Com o tempo você vai se acostumando, né, com essa frase, as crianças vão se acostumando com essa história. E aí pronto. E uma coisa que pode ajudar também é o seguinte. É fazer um caderno, um livro que conte a história deles, né, dele ou deles, né, aqui no caso são cinco. Então, o que a gente fez? Tem um livro que a gente foi colando as fotos, a gente tem que até terminar de fazer ele. Colando as fotos, né, o primeiro dia do nosso encontro, o dia que vocês nasceram pro papai e pra mamãe, que nós nos conhecemos. Foi assim, aí cada um lembra o que aconteceu no dia. E aí a gente escreveu lá no livro. Ah, e depois? Ah, as visitas ao abrigo, tem algumas fotos, como é que foi e tal. Quando a gente chegou em casa com eles, e aí a gente foi colocando as fotos, o primeiro aniversário comemorado de cada um. E aí vai contando essa história, certo? Não deixar pra que exista um belo dia, né, um dia ideal, que eu vou chegar, vou sentar com o meu filho e colocar ele na minha frente e falar Filho, mamãe precisa te contar uma coisa. Você não nasceu da minha barriga. Você veio através da adoção. É, tal. Não, não é isso. É algo natural, certo? É a história da criança. É isso, é simples. E aí, sempre acolher. Sempre acolher o que a criança trouxer em relação ao passado. Mas uma coisa que a gente sempre fala aqui com eles é o seguinte. Vocês não precisam contar isso pra ninguém de fora. Vocês podem contar e falar tudo o que vocês quiserem pro papai e pra mamãe, certo? Mas se alguém de fora vier perguntar, porque infelizmente, né, às vezes as pessoas são curiosas, querem saber e perguntar às vezes alguma coisa pra criança, ser indelicado com alguma coisa. E a gente prepara eles. Vocês não precisam falar nada do passado de vocês com ninguém. Somente com o papai e com a mamãe. Vocês podem confiar e falar tudo aqui dentro de casa. Então pronto, eles sabem onde é o lugar, o porto seguro deles. E aí, essa é a forma correta. Então, como falar? Dessa maneira, natural. Você nasceu da barriga de outra mulher, certo? Quando? Desde sempre. Não espere o momento ideal. E com que frequência? Com que frequência eu vou conversar sobre isso com o meu filho? Sempre que houver uma oportunidade, né? Vocês estão ali na mesa do almoço ou na mesa do jantar. Surgiu um assunto sobre o passado. Ah, quando eu tinha tantos anos, lá no abrigo, aconteceu tal coisa. E você fala, ah, é mesmo? Como é que foi? O que você lembra? Tal. E o que mudou de lá pra cá? Como que foi? E aí você vai conversando aquilo. Certo? E às vezes, quando os filhos vão crescendo, principalmente adolescentes, eles com o tempo, eles não falam mais tanto sobre isso. E aí é importante que você aborde com ele, sabe? Sobre o passado. Ô filho, como você tá se sentindo? Sei lá, pergunte alguma coisa. Ah, como era quando você tinha tantos anos? O que você lembra? E aí, reavive na memória dele aquilo. Sabe? Pra que ele não... A memória dele não tente apagar aquele passado. Pra que depois, lá na frente, aquilo volte. Aquilo que... Aquilo vem à tona, de alguma forma. Então, você vá relembrando. Pra que esse passado venha sendo curado ao longo da história como algo natural. Sabe? Pra não... Chegar um belo dia, né? Na fase da adolescência, ah, o menino tá rebelde, ficou rebelde, ficou e descobriu. Porque agora ele entendeu que ele veio através da adoção, que ele é diferente e se revolte. Sabe? Que isso venha sendo curado e venha sendo lembrado. Pra que ele saiba. Eu sou especial. Eu tenho um passado que foi difícil, mas eu sou amado. Eu pertenço a essa família, a essa casa. E aí, vai. Né? Sempre derramando amor e perdão. E trazendo Deus no centro. Certo? Quando você ensina os seus filhos que existe um Deus que nos ama, que nos escolheu, que nos gerou, independente de qual foi o ventre, de qual foi a barriga que gerou. Eles sabem que Deus gerou também um pai e uma mãe. Que os amam e que vai amar. Até o fim. Até o fim. Onde eles se sentem seguros e vão ser amados até o fim. Certo? A adoção é isso. A adoção é puro amor, é entrega total de vida. Mas nós precisamos saber lidar com essas coisas, com esses assuntos, por vezes delicados. Né? Se você tem, então, alguma dúvida. Se você quer saber alguma coisa específica sobre adoção. Então, deixa sua pergunta aqui nos comentários, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se ficou alguma dúvida ainda em relação a esse tema, né? De como abordar isso com os filhos, deixa aqui embaixo. Se você tem alguma história sobre adoção, se você adotou, como que você fez isso aí na sua casa, eu também quero aprender com você. Tá bom? Então, é isso. Me despeço. Muito feliz de ter voltado com esses vídeos, assim, conversando com vocês. Estava com saudade já. E até os próximos vídeos sobre a adoção, tá? Pra gente poder tratar aí das experiências e crescermos juntos na fé. Então, que Nossa Senhora te acompanhe e guie sempre pelo bom caminho. Um beijão. Salve Maria Imaculada.